Estamos de volta com o programa Super Feliz, recebendo hoje Homerson Barreira. O que eu falo certo é? Homerson é? Homerson, Homerson. Eu não escolhi esse nome, né? Não é um nome tão fácil. Enfim, é Homerson. Como é que sua mãe te chama? Homerson. Homerson. Isso. Ah, como um som de R, né? Não, sem o R, sem o R. Ah, Homerson, Homerson. Seria Caio o meu nome, imagina aí. Olha só. Foi pra Homerson. Eu pergunto ao meu pai, ele fica rindo de mim. Homerson, você tem irmãos também, né? Tem uma irmã só. Isso. Ah, verdade. E ela tá morando no Brasil? Ela mora no Brasil. Ela acabou de fazer uma turnê nos Estados Unidos com a banda dela. Olha. Vai tocar agora, é, bem legal o nome. Vai tocar num festival em Cannes, na Europa. Eles são, fazem heavy metal. Curiado. Isso, mas é muito boa a banda. É bem bacana. Bem bacana mesmo. Olha, eu fico curiosa, porque... Seus pais, eles incentivaram vocês a irem pra esse caminho musical? Sempre, sempre, sempre. A gente, desde cedo, a gente estava em aula de música, né? E, principalmente, por nos envolver em bandas. É. Tipo assim, meu pai me convidou há 11 anos. Vai lá, você vai ser o tecladista desse aqui. Então, eu tinha que ser, não tinha outro, né? Então, foi bem interessante isso. Ele, ele nos forçou para... Isso, quando a gente, é, tipo, pegou aquilo ali pra gente, foi maravilhoso, né? A música é algo que faz parte do DNA, realmente. E você faz com alegria, né? Com certeza, com certeza. Hoje, apesar de não trabalhar, né, diretamente com a música, mas a gente usa um pouco, é, continua compondo, fazendo coisas novas, né? Mas, a gente trabalha, sempre faz algum jingle pra entrar em uma publicidade, né? Mexe com música, sempre. E na igreja, sempre. Não pode parar de cantar. E o pessoal te pergunta muito se você pretende voltar, quando é que vem o novo CD. Nós mesmos queremos saber, não é? Sempre, sempre, sempre. Como é que é esse projeto? Eu tenho muita vontade. É. Eu tenho muita vontade, mas eu preciso realmente planejar bem a minha vida, assim. Pra você fazer um CD hoje, você tem que estar disposto a você sair pra divulgar. Você tem que voltar a viajar bastante, né? O ano passado, eu tava indo muito a São Paulo. Praticamente toda semana, eu tava dirigindo um programa na Rede Brasil. Então, eu ia sempre pra lá, mas é uma rotina que é muito desgastante. Né? Então, agora, com a filhinha e tudo, acho que ela precisa crescer um pouquinho, ficar com um ano, um ano e pouco. Mas, realmente, é algo que tá em meu coração. A gente já tem feito bastante músicas, assim. Legal. Já tem umas 30 e pouco. Cara, dá mais do que um CD. É verdade, é verdade. Mas é sempre bom, assim. É, né? É uma das coisas mais difíceis na hora de fazer um CD. Imagina, escolheu o repertório. É a seleção das músicas. Dentro dos trabalhos que você já lançou, existem aquelas músicas que você fala, cara, se eu tivesse que fazer de novo, essa música seria completamente diferente. Ah, eu acho que teria. É. Principalmente em produção. Entendi. Eu gosto muito de mexer com os instrumentos. Eu gosto muito de colocar isso aqui no lugar. Não, esse riff da guitarra não vai ficar aqui, vai ficar em outro momento. Então, eu até mudar a roupagem, eu gosto muito disso. Sei. Tocar a música da mesma forma é até um pouco cansativo. Imagina, eu sei que as músicas quando estouram, quando envolvem muito com o público, o público quer ouvir daquela forma. É. Mas eu acho que o cantor, ele quer fazer de uma forma diferente. Por isso que muita gente parte para fazer um acústico, um remix, uma forma diferente. Então, eu acho que eu gostaria de refazer, remodelar. Mas a gente conta com a ajuda também dos produtores, de amigos. O Cinti Vive Canto foi produzido por Vaguinho, Wagner Carvalho, lá no Rio de Janeiro. É um amigo, grande amigo, até hoje eu tenho ele no coração, é um cara fantástico. Um batera produtor, então o cara tem uma veia muito boa, eu gosto dele pra caramba. Eu tenho muitos amigos que trabalham com isso nessa área, então gosto de me envolver realmente a fundo nisso. E o processo de produção, ele não pode ficar velho. Eu já tentei produzir coisas minhas, mas confesso que eu ia, gravava uma guitarra, depois gravava um teclado e passava três meses pra ir gravar uma bateria. Você termina perdendo gosto, eu acho que tem que ir e ser feito. Naquele momento vai, corre atrás e fica porfeito. Depois a gente vê o que é que faz. Escolhe uma palinha ou um som pra mandar aqui ao nosso telespectador. Chama-se Não Desista, que ela é muito boa, foi a primeira que eu compus pra o CD. Legal. Ela é sominha e é uma música maravilhosa, assim. Ela é bem pra frente, vamos lá. O refrão. Não desista De sua vida De uma chance pra você Não desista De sua vida Não É um motivo pra viver Você anda, não te cansar Nada mais tem motivo ou valor Dizem que você não dá pra nada E você pensa em desistir Jesus Cristo pode mudar Sua história Basta simplesmente você crer Não desista Não desista De sua vida Dê uma chance pra você Não desista De sua vida Há um motivo pra viver Não desista Não desista Não desista Não desista Uau, olha o Omerson Barreto aqui no Super Feliz Como eu disse, quem sabe faz ao vivo Omerson, você tem um dom com a música Com as canções, com a composição Então, de onde surgiu, assim, a coisa do vídeo na tua história? Do vídeo, do vídeo também foi familiar Meu pai, tem uma história bem bonita Meu pai, antes de casar com minha mãe Ele comprou uma câmera E ele começou a filmar eventos Filmava propaganda Filmava umas coisas E minha mãe, ela fotografava Os dois faziam uma dupla bem bacana Olha só E quando eu nasci, eles continuaram trabalhando com isso Mas foi por um período pequeno Então, acho que uns 5, 6 anos de idade Até que eles montaram outras coisas Principalmente o buffet Que tomou muito tempo disso Mas, veio daí Eu acho que eu cresci com isso Com equipamentos perto de mim Então, a gente pegava lá uma câmera Começava a brincar com isso Mas, depois que eu retornei a Natal Eu comecei a... Voltei a trabalhar com meu pai Na fazenda principalmente No Marão Mas, eu sentia muita falta Do lado artístico, principalmente Estava fazendo algumas coisas criativas E, decidi abrir a produtora E foi muito bom Foi muito rápido que as coisas aconteceram Comecei, assim, em um ano Realmente, a gente já estava no mercado Fazendo coisas regionais Mas, bem fortes Coisas bem interessantes Então, a gente cresce, se envolve muito nisso É algo maravilhoso também Assim como a música é Tem suas particularidades técnicas O vídeo, então Tem mil possibilidades Uma lente que é mais clara que a outra Que dá uma profundidade melhor que a outra Então, é um universo fantástico E, principalmente, a criação disso Fazer um clipe Você tem que trabalhar um pouco a história Eu fiz agora, recente Um clipe de um amigo chamado Josafa Pimentel Ele até entrou também Para a Central Gospel Music O clipe dele ficou muito bacana A gente usou um drone E eu amo o drone Há três anos que a gente Faz essas imagens aéreas Que é bem legal É uma brincadeira, de certa forma E teve uma cena no vídeo É engraçado Que era um casarão antigo, velho Que eu vinha com o drone Eu tinha Dava tipo um rasante E depois ia subir Quase que eu bato com o drone Nessa casa antiga Já pensou? Já pensou Que estrago seria? Mas foi muito engraçado Todo mundo Meu Deus do céu Mas foi bem engraçado Bem tranquilo Claro, tem que ser Com muita segurança O manuseio disso Mas é fantástico essa área Essa área de vídeo é genial Que legal E que dica você pode dar Para quem gosta de vídeo Para quem gosta de TV Para quem quer trabalhar Neste meio Não é? Produzindo material Audiovisual Hoje, assim O acesso aos equipamentos É algo bem mais fácil Hoje existem as DSLRs São câmeras que elas Batem foto e filmam Inclusive a gente está usando Algumas delas aqui na produção É verdade Ela é compacta Isso, ela é compacta Então dá para você começar nelas Entendeu? Daqui a pouco você começa a mexer Comprar mais uma lente legal Entendeu? É uma área muito boa Além de existir cursos São Paulo mesmo Tem inúmeros cursos Mas estuda iluminação Composição de vídeo Estuda Na internet também tem muita coisa boa Que dá para aprender Dá para você pegar boas referências Mas principalmente bom gosto É uma área muito boa É uma área muito boa